Nesse vídeo a gente vai tá jogando e fazendo a estratégia mais forte do modo Godzilla A estratégia onde você vai conseguir todos os ovos monstruosos que você quiser, é sério A taxa de vitória eu acho que tá ali entre 80 a 90%, é sério A gente praticamente não perdeu E olha que até quando vinha dois ricos e um coronel rups a gente ainda ganhava Pois é, e você sabe como é que um rico e um coronel rups é né? Imagina dois A gente literal ganhou mais de 120 troféus em pouquíssimo tempo Sério mano, que isso? Mais de 120? Que isso? E chegamos na classe 25 com o coronel né mano? E nos 900 troféus com o rico do Cass Mas é isso, aproveita esse vídeo porque a estratégia tá muito boa E se você pegar as dicas né mano? E as estratégiazinhas tudinho direitinho, você vai conseguir o pá E até pegar um K no modo Godzilla velho Que isso? Vamos lá jogar, eu tô com o Cass e com o Connie, manda um salve aí Cass Opa, salve rapaziada E a gente vai tá fazendo a melhor estratégia que a gente descobriu pra o Godzilla E incrivelmente não envolve um Godzilla, só envolve um rico, um cachorro e um minerador É isso, vambora, vamos ver se vai dar certo né Cass dessa vez É só não pegar o Godzilla mano, essa é a estratégia, é só não pegar o Godzilla Mano, ali na esquerda pro Cass é muito forte, os caras pegaram o Watts pra fazer o bug Mas a gente tem o Rico e o Coronel, que é um dos bonecos mais fortes atualmente mano Então é só vir aqui ó, eu gosto de vir por aqui ó, e já vem atirando aqui ó Ok, tá aqui ó, o caminho que eu tirei errado, mas tá de boa, a gente vai atirando aqui ó E aí já, já vai ali velho, e eu gosto de usar o acessório ali Que aí, olha o dano que vai dar velho, olha isso mano A gente já vai destruindo aqui ó, vamos destruir aqui no meio já Minha mana já ficou em choque que já, vou usar, já destruí, beleza mano Olha só, 63% Cass A Bibi tá destruindo, tá, mas ela não vai destruir mais que a gente não, tá de boa Tá, vou matar o Brockzinho aqui, eita peca, mas aí que tá sem alcance, beleza Nossa, 45% já velho Tá tranquilo meu mano, relax Nossa, tem uma bebezinha aqui, mas a gente só ignora ela mano Beleza, taca minha surpresinha ali ó, olha, olha o Calo, como ele é forte velho Olha isso mano, e aqui a gente destrói mais uma caixinha, falta uma mão de agora Beleza, aqui já foi, é isso mano, mano Literal, a gente pegou um Godzilla, um Olha só, eles pegaram, sério, isso é muito forte velho O Godzilla deles tava com um bug ainda E eles usaram o bug do Watts ainda, e não deu certo, a gente ganhou ainda por cima Pois é, essa é a estratégia A gente pega o Rico e o Coronel pra ficar ricocheteando as paredes, porque é muito forte eles E o Calo, com a mutação, quebra muito as paredes velho Ele vai, essa é a estratégia, aproveite, e é uma estratégia livre de bugs Não tem bug aqui, não tem bugzinho não Ó, agora o time está mais balanceado hein mano, eles querem pegar o Rico e o Coronel também Mas eles estão com o Dynamike, eu acho que eles vão tentar pegar o bagulho, eu não sei, vamos ver Ó, já vou chegar atirando aqui ó velho, de um jeito aqui ó, que pega em tudo Eu aí ricocheteando mesmo, o Coronelzinho já, já tá ali velho Vou usar o acessório nele mesmo, já pra ele saber quem é que manda Vou atirar ali ó, será que eu pego ele? Pego, pego, pego pai Ó ali ó, ali ó, ali ele morre, ali ele morre Taca a superzinha assim, mais acessório Ataca aqui ó, eu vou acabar morrendo, se eu acabar morrendo, pelo menos destruir algo Nossa, olha isso velho, que satisfatório mano, meu Deus Olha isso, já foi 15% mano, eu olhei, o gráfico já tá em 8 Os caras destruíram nada velho, sério, não vale nem um pouco a pena pegar velho Ah, aqui já foi velho, só destruiu o meu GG, foi mano, GG mano Que isso velho, que estratégia vai forte, sério Que isso cara, até o Godzilla deles chegarem na nossa base E a gente já ganhou, tá ligado né, que isso Na moral, é tipo isso Exato mano, tipo nem vale a pena pegar o Godzilla Esse é o nível do bagulho, vambora Que bagulho engraçado velho Mano, e formar umas estratégias dessas é forte Porque você literal pode conseguir subir troféu nesse bagulho mano Que que é isso velho Tique, é exatamente, olha Tique, novamente se eles quiserem pegar o bagulho não vai dar certo velho Já vou avisar pra ele já ó, meu mano Se for pegar, ó, eles não vão querer pegar aparentemente mano Eles vão querer fazer a estratégia de ficar atirando É só ficar vivo aqui, nossa morri pro coronel com um tiro ali voando Nossa, vai tá uma zoada velho, uma zoada de tiro Vou atirar aqui no meio ó, pra pegar um monte aqui já ó O bagulho vai ficar coxenteando mesmo Por enquanto tamo ganhando mano Mano, o coronel tá lá do outro lado e tá pegando aqui velho Não, tá de boa, tá de boa, tamo ganhando, tamo ganhando Tá safe, tá safe Ó, atira aqui ó, de um jeito que ricochetei, tá ligado? Essa é a estratégia mano Ó, aqui ó, beleza Vou tacar minha super aqui ó, atirar no bem cantinho Esquece os caras pô Já deu muito dano, 10% velho Só tem ali no meio também tá Acho que o que mais tem é no meio e lá em cima É o coronel, os caras tão aqui velho Tá levando esse cara né, só pra ficar confirmar mesmo Levar aqui do meio e eu acho que sobrou É isso mano GG velho, GG Na moral, o que que é isso? Mano, que bagulho quebrado velho Que modo é esse? Onde o nome do modo é Godzilla E você não pega Godzilla e ganha Eu acho que o problema é que você demora muito Pra poder conseguir sua super Que é algo muito bom do Godzilla E ele é muito lerdo velho Você consegue counterar ele muito fácil velho Qualquer boneca consegue counterar ele, tá ligado? Por isso que não vale a pena Realmente não vale a pena Mano, o bagulho, olha aqui Aqui a gente ganhou velho Eles pegaram o Grey pra poder puxar o Godzilla Mas a gente não vai pegar o Godzilla Então já ganhamos já Tipo, literal, já ganhamos Ó, só atirar por aqui ó Bem de boinha, vou usar o acessório ó O Grey tá quase morrendo Beleza, morri porque é muito tiro do coronel Mas olha só a porcentagem deles já mano Indo embora Deixa o Grey ali velho O Grey não consegue fazer nada sozinho mano O boneco deles é feito Pra counterar o Godzilla Sendo que o nosso não faz Esse tipo de estratégia de Godzilla mano Ó, vamos destruindo aqui Tudo bem tranquilinho Aqui eu trollei Porque eu deveria estar atacado neles Vai estar de boa né mano Aqui ó Olha isso, os caras ainda pegaram o bagulho no meio Só pra sofrer mais ainda 44% Aqui Olha a barra descendo Chega a descer pra caramba mano Nossa Ah, tem o meio mano Aqui já foi já Vou nascer Olha aí ó O Cassio até pegou o Godzilla só pra zoar mano Olha aí, GG velho Vai, Cassio, dá o último tapa, último tapa Um tapinha Que bagulho engraçado velho Olha só 5 sequências de vitórias mano Cê tá louco mano Fui contando Sério mano Se tu for fazer estratégia, faz É só pegar as dicas né mano Utilizar o máximo dos ricochetes Tanto do rico e do coronel Que vai dar muito bom mano E aí o objetivo do Krall É tentar pegar a super E depois que pegar a super Ele ficar usando a super O máximo possível Lembrando que o Krall né Você sempre tenta ficar perto de paredes Pra poder atirar o máximo possível E aí tá ligado né Aqui a gente já ganhou por quê? Porque os caras pegaram o Godzilla né mano Então já sabe né velho Ó, aqui no canto é muito bom Porque ó, o cara tira aqui ó Olha o que que acontece mano Sério, o bagulho ricocheteia muito mano O bagulho ricocheteia de verdade aqui mano Aqui é muito forte Vou tacar minha super ali no meio ó Pra poder ajudar o Kony Pelo menos já quebrou uma parte E já estamos com 33% mano Vou tá destruindo aqui ó Bem tranquilo Só tem um ali no meio ó Destrói aqui de um jeito que pegue Pegou Talvez tenha mais ali ó Exatamente, tem mais aqui ó Beleza que é bem morrendo Mas ali só falta Na parte superior direita hein rapaziada Cuidado mano Calma aí que tem aqui que tá perigoso velho Matar esse carinha daqui né velho Só pra não ter erro Beleza Eita pega Calmou, 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 calmou Senão dá ruim fi Ó, ele deu o tempo pra cima de mim aqui ó Tá de boa 15% 8% Bora que eu confio Bora que eu confio E é isso velho Boa Kony O Kony fez a boa mano Sério É sempre bom usar o acessório de gancho né Do Carlo Onde ele avança Porque aí você consegue atravessar esse rio E ir pro outro lado Avançar muito mais fácil Tá ligado Já vai pegando as dicas né fi E obviamente o Coronel Você usa o suporte aéreo né velho Porque sério Kess Quando você chega naquela parte lá Onde você destrói os bagulhos Tá ligado Com esse suporte aéreo do Coronel Você quebra muito fácil velho Tá ligado No canto superior direito Mano você quebra muito fácil velho Então a estratégia é literal Tu ir pela esquerda Porque lá aquela parte é muito boa pra tu E eu ir pela direita Tá ligado Que é onde eu consigo quebrar Melhor o bagulho ali mano E aí acabou Ó aqui ó Os acessórios aqui ó Muito dano mano Muito dano velho Olha só não consegui levar Mas já dei bastante dano aqui Olha só mano Olha o gráfico descendo velho É até satisfatório isso velho Sei lá mano É um bagulho generalmente satisfatório velho Aqui só destruir aqui Eu vou atirar direto né mano Pra quebrar o mais rápido possível 3.600 Mais um ataque Mais outro ataque Vou tacar minha super aqui no meio ó Atira aqui de um jeito que pega né mano Que cochetei pra caramba Ó assim ó tá ligado Vai usando assim mano Vou tacar o mouse hit aqui do Coronel Mas agora só tem no meio guys Levando no meio e GG Ó cuidado que os caras tão levando hein filho Beleza E é isso mano GG É isso mano O Kony fez a parte da defesa É sempre importante não só avançar tá ligado Defender também quando os caras estiverem avançando Olha ó 7 segundos de vitória já E dá troféu Rico Otis tal Os caras vão querer fazer o bug do Godzilla E o Tiki não faz tanta coisa Bom vamos ver Só manter a estratégia velho Só manter a estratégia Ó atirando aqui ó Bem tranquilo O Rico tá vindo por aqui mano Eu ficar aqui não é muito bom pra mim Vou usar meu acessório aqui Pra poder sair vivo Matei o Rico mas morri Mas tá de boa Olha só a gente destruindo pra caramba velho Só vou ignorar esse Godzilla aqui velho Dá um tiro nele pra pegar minha super ó Peguei minha super Taco ali ó Pra destruir ali no meio Já pra adiantar Beleza só falta no canto superior direito agora mano Só chegar lá e destruir aqui Do que é GG hein velho Eu vou destruir esse Godzilla aqui Só pra ficar mais safe tá ligado Olha só destruindo ele Agora atira aqui no meu mano Rico Beleza Olha só 8% Nem sei onde é que tá faltando mano Essa partida eu fiquei mais na defensiva tá ligado É sempre bom você ficar de olho Que seu time tá precisando mano Eu vi que o Godzilla tava avançando Matei ele A estratégia do Otis é forte Só que como o Godzilla é lerdo né Demora um pouco mais É mano sério É muito dano muito dano mesmo Mas né Além de você tá se aproveitando de um bug Você ainda perde pro Higuinho Pro Kony Pro Cass Pois é velho Nossa mas muito forte mano Por enquanto a taxa de vitória Dessa estratégia tá 100% Sério Que isso cara Sério Literal dá pra você o patroféu Pegar um K com os bonecos Desse jeito O nosso time tá bem mais forte que o deles Só de inveja Vamos ver né mano Quer dizer eu nunca vi essa estratégia né mano Mas vamos ver como é que funciona aqui hein velho Vamos quebrando aqui A Max tá tentando quebrar ali Eu vou atirar de um jeito aqui ó Que pega aqui Tá ligado bem tranquilo Já vou destruir aqui já ó Atirando tá aquele jeito filho Olha já vou destruir aqui já Tá ligado bem tranquilo Destruir aqui Vou usar o acessório pra tentar matar aquela Max ali velho Matei a Max Matei beleza Taca super aqui ó Na paredezinha Daquele jeito Pá Ó vai atirando aqui mano Vai atirando velho Beleza consegui destruir no meio Mas tem bastante pedrinha ainda né mano No chão Essas pedrinhas que ficam tipo só algum resto de cidade O Cass consegue quebrar facilmente né mano Então não tem pra que se preocupar tanto com isso Ó atira de um jeito aqui ó Que vai pegando aqui ó Só falta mais um aqui Onde o cone que eu vou É isso GG Nossa velho Que estratégia é essa velho Que que é essa Eu tô ficando louco Eu acho que é um erro Você poder upar troféu nesse modo velho É muito quebrado velho É muito quebrado velho Sério Olha aí mais uma Dessa vez Fico, Dyna e Coro Noel Tá bom vamos ver mano Tô curioso pra ver Dyna normalmente não faz tanta coisa né mano Provavelmente eles vão querer pegar o Godzilla Olha só Eles vão já atirando ali já velho Mas cuidado aqui Mano tô quase morrendo já velho Mano é muito tiro velho Cê tá louco mano Tá os caras tão avançando pela direita aqui hein mano Eita peguei o Godzilla sem querer velho Não é possível mano Tá agora já foi também Vou atacar então velho Nossa o Dyna fica atacando supecção às horas no Godzilla velho Beleza beleza Tá só tem na direita ali hein velho Putz grila Tá eu vou tentar defender mano Só tem na direita Quez é contigo Quez é contigo Nossa 8% 6% A gente tá com 3% velho Meu Deus Tá muito em cima Tá muito em cima mano Tá muito alocando Meu Deus 1% Mano cadê Cadê o outro Nossa velho é isso mano Caramba velho Mano o problema foi que eu trollei velho Eu peguei o Godzilla sem querer velho Na moral putz grila Um vacilo Um vacilo acontece Nossa mas os caras conseguiu dar muito dano E só tinha o Rico e o Coronel dando dano velho E o Dyna tava só defendendo Eu acho que eu entendi que é isso Porque o Dyna quando taca super no Godzilla Ele pega outra super velho Na hora velho Então essa é a estratégia velho Do Dyna né Mas não vale a pena porque precisa ter um Godzilla né mano E a nossa Não tem Então tá de boa Mas é tanto tiro que é difícil desviar velho Sério Olha só a barrinha caindo deles Caramba muito dano velho Vou usar minha super aqui no meio Pra destruir um pouco Vamos atirando velho Vamos atirando Ah só tem ali agora Tá destruindo isso daqui velho Olha só o Coronel já foi Tem o meio aqui agora A gente destrói rapidinho Atirando a parede Voltando Ricocheteando O Coronel O carro sempre colado tá ligado Beleza beleza Vamos tomar cuidado Vamos usar o acessório aqui ó Atirar ali mano Quero nem saber de nada velho O Coronel até usou a ult aqui Ele não vai nem chegar em mim velho Aqui eles perderam Porque o Coronel usou a super Ele tá pegando foto na onde Tá faltando na onde É isso nossa Que agonia velho Pogos 6% Cê tá louco Que tinha um monstro É um monstro gigante Vindo pra cima de mim mano Cê tá louco velho É isso velho Foi azarão ainda Azarão ainda Que isso Quero até ver quantos troféus estavam 1136 troféus mano Que isso velho Pra vocês verem Que tá funcionando na estratégia hein velho Eita agora complicou Putz Grille Nossa aqui complicou demais velho Olha isso Dois ricos Dois ricos e um Coronel mano Putz É Cass Eu acho que Mano Eu acho que A única Nossa velho É muito tiro velho Meu Deus velho Olha o jogo velho Que isso Mano Aqui A nossa estratégia Só tem um erro Só tem um erro Uma falha Que é quando vem um monte de ricos assim velho Aí é impossível velho Aí é impossível mano Sério Pior que tá Tá dando até que bom mais ou menos velho Olha isso Poxa 19% Tamo ganhando Tamo ganhando Mano Ajuda aqui Ajuda aqui Não deixa ele quebrar Se esse cara quebrar aqui dá ruim mano Nossa velho Meu Deus Nossa 4% Meu Deus É isso mano Caramba velho É muito tiro velho Eu acho que alguém deveria ter ido avançar mano Porque todo mundo foi defender no final velho Contra tanto rico assim É muito tiro velho Você tá louco mano Dois ricos Mas a gente é três velho Na moral Que isso cara É muito quebrado mano As únicas coisas que fazem a gente perder É ou algum de nós trollar Pegando Godzilla Ou então vir Mais de um rico né Aí a gente já sabe né Mas sério mano Essa aqui Sem dúvida é uma das melhores estratégias velho Você tá louco Vamos descobrir agora fio Descobri agora Nossa muito tiro velho Você tá louco Tá eu consegui matar o rico deles Nossa mas demora pra arrendar sim mano Vou vir por outro lado Vou atirar por aqui ó Desse jeito aqui é muito forte Porque aí eu consigo quebrar bem rápido até velho Vamos destruindo aqui ó Bem de boinha Nossa mano é tanto tiro velho Essas áreas não dá pra passar velho Você tá louco mano Aí eu vou tá vindo aqui velho Tá vindo destruindo aqui Beleza matei Tá vamos tá destruindo esse aqui do meio Onde é que tem? Tem aqui no meio Vou usar minha super alia no meio Destrói aqui Beleza Beleza O ricosinho atirou aqui velho Vou usar o acessório Ó atira aqui desse jeito Só tem aqui no meio galera Só tem aqui no meio É isso mano GG Nice mano Que isso cara Sério foi o teu tiro mano Sério velho Você é louco Com essa estratégia dá pra ir tipo Muito longe que é esse Na moral mano Vai lá pegar um cara no coração Daqui a pouco Digue aí Ó Brock, Rico e Frank Tá bom né Vamos ver o que é que vai dar isso aí Mano por que Eu não tô entendendo exatamente Eu não tô entendendo exatamente Por que que tão pegando Frank né mano Eu não acho ele forte velho Eita pega O Frank destrói pra caramba até viu Mas não tanto quanto eu Eu vou só ignorar ele tá ligado E vou vir pra cá Olha aqui ó Olha o dano que eu e o Kony dá aqui velho Sério Muito Olha isso O quanto a gente destruiu já aqui velho Vou atirar ali ó A gente destrói aqui no meio já Exato Vem vindo aqui ó Atira pra cima mesmo Quer nem saber de nada Tem mais aonde agora Só tem o meio agora velho GG Ah só tem uma Liz Meu Deus Destrói aquilo velho Que isso mano Que agonia Mano 2% mano Que isso cara Você tá louco Acho que a gente perde O Kézio atirando aqui Nenhum doido Que agonia velho Tá dois ricos e um Otis Nossa eu já entendi velho Eu já entendi Esse cara vai pegar Nossa o Otis Vai usar o acessório O bug E os dois ricos Vão destruir tudo velho Já entendi tudo velho Eu já entendi tudo O problema é passar daqui velho Com esses três ricos É muito tiro velho Opa Levamos aqui Deu bom Deu bom Deu bom A gente conseguiu dar muito dano velho Porque eu consegui matar os dois ricos velho Só tem no meio agora Lado esquerdo e meio guys Lado esquerdo e meio Boa Mano eu vou ignorar esse rico aqui velho Esse cara aqui velho Vamos destruir mano Vamos destruir Boa consegui Eita eles estão voltando É isso velho Vamos ganhar de dois riquinho De dois riquinho E um Otis usando bug Usa bugzinho Pai pode vir dois ricos Pode vir três Pode vir o jogo inteiro O cara mandou xizinho dislike O cara mandou xizinho dislike Fio Vou dar like pra você também meu mano Tome Tome Eita Eita Três ricos Dois ricos e o Cornel Rose É praticamente a mesma coisa que três ricos Nossa velho Aqui vai ser complicado Nossa mano Eu vou pela direita aqui velho Atirando de um jeito De forma peristáltica Já pra pegar em todo mundo Tá ligado Ó vamos atirando ali ó Usa acessórios aqui Já pra destruir tudo pai Nossa é tanto tiro velho Meu Deus Ó já destruí aqui já Já destruí aqui também Beleza Boa 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 Aí eu tô brincando Beleza Trinta e sete por cento já velho A gente já quebrou mano Só tem o meio esquerdo agora que é esse Dezenove por cento Dezoito Ah tá 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 Cuidado se os caras tá avançando agora hein velho Cuidado com os caras Tô quebrando aqui no meio velho Meu Deus do céu velho É muito dano Nossa tá quebrando tudo Meu Deus do céu Quatro por cento Quatro por cento Ai Três por cento Dois por cento Um por cento Cadê a parede Cadê a parede velho Cadê a parede mano Tá aqui no canto Tá aqui no canto Tá aqui no canto Tá aqui no canto Meu Deus que agonia mano Na moral Putz grilo Mano Mano O Cass conseguiu defender ainda Classe 25 com um coronel mano Caramba velho E o Cass chegou em 900 Com o Rico mano Que isso mano Perfeito Uma forma incrível e maravilhosa De terminar o vídeo né mano Mas é isso Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado A estratégia É só pegar as dicas né Que eu passei E tudinho E formar essa equipe Porque vai dar muito certo né mano Pega seu amigo que tem um Rico Pega seu amigo que tem um Coronel E você tem um Calo Ou então você tem outro Forma uma equipe E faz essa estratégia que tá muito forte E lembra Não pega o Godzilla É isso Muito obrigado por ter vindo Por ser aqui E eu te vejo na próxima Tchau